MÓ MÓ Olá! Bem vindos a mais um vídeo! Nós dois vamos fazer uma reaction E é uma reaction aos MÓ É a primeira vez que nós... MÓ... É a primeira vez que nós vamos reagir a ver algo deles basicamente. Nós só sabemos que eles são um trio Exato. E... Bora lá! Ok, com o cenário, tipo, ué, chill Gosto da vibe também Também é chill Com o disco, a música, tipo, é muito chill As flores parecem urlinhas As colhas Isso que é barco para lá, fica mais chato Eu gosto muito do vibe É, eu me falo muito chill É, eu me falo muito, por aqui, bem chato É mesmo, me estás a sentir, tipo, a sentir Parece aquelas músicas de verão de final da tarde, em que estás, tipo, eu na rua, a descansar Mas vamos usar o terceiro? Não, né? Se calhar os outros não Não, não vamos, não Não, não Olha, é legal Comida! Mas é o mesmo, é que é isso? Sim, não muda o mesmo Mas lá está, este é um rapper Está com aquela vibe Ele não está a cantar, mas também não é bem rap Está, tipo... Está uma vibe muito tranquila E eu acho que está, como dizer, muito com o cenário O estilo dele está tudo aqui, muito com a cena, muito chill Muito suave Está, muito tranquilo Muito tranquilo E depois destas imagens cá fora também, é aquela cena, o pôr do sol, tu estás tranquila Eu, esta a minha cara, todos os dias, a minha modilação é esta cara Estão mais tarde Primeiro é o leite, pois são cereais. Ele parece que estava ofrecido na casa durante a quarentena. Já que tens tudo não tem mais nada para fazer. Será que foi isso? É, e afinal os outros não cantaram. Só foi ele. Só foi ele. Mas gostei da vibe. Eu gostei, é uma vibe. Está tranquila a música. Ok, eu ficar aqui, na minha casa. Olha, mas aqui estava a aparecer, pera. Roda. É o nome de um deles? É. Se calhar foi só ele. É. Exato, foi só ele que cantou. Que é o rap. O rapper. Ok, Roda está... Muito fixe. Roda parece muito um nome espanhol tipo Roda. Pois parece. Roda. Bom... Bom Bang. Bom Bang. Realmente é bom. Bom Bang. Bom Bang. Let's go! Olha lá. Ui. A chilar já com bocunhos na narra. Ok, já tem mais ritmo. É esta. Quero um brinquedo com aqueles. É a calcena chile, mas agora já não chile tipo... Com ritmo. Mas é na mesma. Estou com os meus amigos a partir. Bem assim... É a calcena chile. É a calcena chile. Um brinquedo com os meus amigos. Ele gosta de sair. Nem sei deem. E agora aqui já tá mais... não tão a morrer Uuuuh Isto é mesmo summer, vai É, vai Agora tá com as amigas, com o Pedro Imagina, machucou a nada Uhum E aí está, é que nós estamos no próprio cenário Estarão que se enquadram muito diferente Outra vez, notas que adaptam muito Parece que eu só vou fazer uma festa dentro de casa Olha, da outra vez No outro MV, estava eu tipo Em casa, bué E agora parece que chegamos os amigos E hoje estamos aqui para vocês Bora fazer uma festa E as vozes deles são diferentes Mas são bonitas E aí Olha que eu acho que é mais novo Uuuuh Uuuuh Eu tenho uma piscina dentro de casa Estava a questionar-me e disse ao caso Que nós dissemos De chegar aos amigos Bora fazer uma festa E eu, por acaso, depois lembrei-me Eu Cala, mas eles vêm para a piscina E aí, quando viemos no meio de uma cena dessa De cada um pequeno Temos as festas Era tão importante Fazer aquela coisa E depois que nós chegávamos E nós continuávamos assim Tchau 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 Laura Tchau Laura Tchau Laura Tchau 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 Naratsan é o líder e é vocalista, e tem... É de 1996... É de 2004. É mais ver que nós. Claro. Ok, mas não foi os que citámos que era mais novo? Verdade, claro. Naratsan, olha, é da Coreia. Bid Seon. Era o Bid Seon. Acho que foi o Bid Seon. Acho que era o Bid Seon. Era, porque o Roda é mais velho que nós. 1995, então é coreano. Afinal eles são mais velhos que nós, deixa eu ver. Esta é a coisa que eu não percebo de grupos de K-Pop. Parece que estão-se muito novos. E o Roda? Qual é a forma? Olha, o Roda tem a nossa idade de 98. Olha, mas se calhar dizia que ele era o mais velho. Eu também dizia isso. Mas se calhar eu dizia que ele era o mais velho. Afinal é da nossa idade. Os outros são mais velhos que nós. Ah, eu e a Adriana não conhecemos os grupos de K-Pop todos. Da tua ordem, não é? Isto é uma descoberta. 1% não conhecemos. Isto é uma descoberta por dia. Olha, encontrei este grupo, Adriana. E ela, olha, encontrei este grupo. É basicamente assim. Primeiro eu queria dizer, tipo, conhecemos 1% e tanto. Sim, isso tanto, exato. Há imensos grupos lógicos sempre a surgir. E lá está, se vocês tiveram sugestões digam-nos porque nós não conhecemos tudo. Provavelmente nunca ouvimos falar. E gostamos de conhecer coisas novas. E queremos saber, exato. E foi este o vídeo da nossa reaction. Esperamos que tenham gostado. E se gostaram comentem e digam-nos o que acharam. Deixem like e até ao próximo vídeo. Tchau!